Kenjin Sensei Academia. Aprenda a falar japonês com seus animes favoritos de uma maneira fácil e rápida. É só clicar no link na descrição. Outro anime muito top de comédia que eu amo é Saiki Kuzu. Esse anime é fantástico. Para você que não assistiu, super recomendo. Você está estressado, seu estresse vai acabar. Isso é muito bom. Conta a história de Saiki, que é um estudante. Tudo bacana. Ele tenta ser um cara normal porque ele não tem nada de normal. Saiki nasceu com super poderes. Ele é super forte. Ele é super tudo. Mas não simplesmente um super. Ele é como se fosse um deus. Ele pode fazer tudo. Se ele fazer assim, ele destrói o planeta. Se ele quiser voltar no tempo, ele volta. Se ele quiser salvar tudo, ele pode. Porém, o sonho dele era ser uma pessoa normal. Ele não queria ter poder. Ele queria viver uma vida normal. Mas ele não consegue, infelizmente. Tanto que ele usa aquelas anteninhas para nerfar o seu poder tão forte que ele é. Pessoal, o cara é tão apelão. Várias cenas no anime ali que ele volta no tempo. Ele é de amplo tempo. O cara consegue destruir alguma coisa. Fazer a pessoa voltar. O cara consegue fazer tudo, pessoal. Então, na hora que ele vai, ele imagina que ele está lutando contra alguns vilões ali, tudo. Ele, do nada, ele já vence, pessoal. Ele é muito overpower. Você já viu o Saitama que vence todo mundo com um soco só? É como se fosse isso. Só que o cara é mil vezes mais forte. Ele consegue fazer tudo e vencer todo mundo. Apesar que ele não luta com ninguém. Mas o cara é mega, hiper, apelão. Ai, de que lutar contra ele, pessoal? Tá aí um cara muito apelão. E aí um cara muito apelão.